Ora, muitos bons dias! Desde o último desafio que tivemos, que foi com este senhor, entretanto, já está tudo fino, o meu pé está novo, está pronto para partir novamente, salvo seja, mas desde a última vez que eu fiquei a pensar, quem faz 240 km na areia, tem que fazer 300 km no monte, não é? E pensei, olha, por que não ir daqui, do Porto, até à barragem do Alto Rabagão, e voltar, que são 320 km. E porquê? Porque o Pedro não se acreditava que a água da barragem do Alto Rabagão era uma água mesmo quentinha, então nós ficámos na dúvida e nós dissemos, pronto, não acreditas, temos que ir lá melhor as nossas carinhas larocas para tu acreditares, e voltamos, e ele, pronto, está bem, e por isso agora estamos metidos nesta alhada, não é? Mas de qualquer maneira, esse é o programa de hoje, o tempo está fenomenal, as cartas estão lançadas, por isso está tudo pronto, certo Pedro? Certo, bora! Vamos a isso, até já! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Ai, para não estar a queimar tanto. Como é que eu vos digo. Ora portanto. 160 km feitos. O corpo está a ressentir. Mas temos que checar a casa. Temos que ir para trás. Exatamente. Para que fique de nota. Ó, este restaurante. Café Rabagão. Vamos lá. Vamos lá, não é? Vai ter que ser agora doer até casa. Siga. A motivação está no alto. Vamos. A força está a meio. Agora. Vamos apostar tudo. Até agora viemos a passear. Agora. Vou portar com este gajo. De 1 metro e 80. Não sei quanto. Que já vi meia dúzia de vezes as panas no ar. Verdade. Verdade. Eu o posso mentir. Porque me deu. Porque me deu. Exatamente. Foi sempre o gajo gravado. Sempre. Sempre. Por isso agora vai ter que ser assim até casa. Bem, até já. Amigo. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.